Quando eu vivia Foi transformada minha vida em um instante Todas as imagens de escultura abandonei Firmei meus pés em uma rocha inavagável Depois que quis ver minha vida eu aceitei Graças a Deus eu sou feliz em minha vida Todas as maldades que eu tinha Deus tirou Quando eu canto eu sinto Deus falar comigo Os meus pecados Jesus Cristo perdoou Sigo contente em levar a minha cruz Ela é pesada mas um dia eu chego lá Eu vou morar naquela cidade santa Que meu Jesus pra mim foi preparar